E aí jovens, surmesa? Começando aqui mais um Skyrim, a saga de J.J. Spawn, eu sou o J.J. Spawn e vamos para mais uma aventura. No último capítulo treinamos furtividade até o nível 100 de novo, nos tornando um mestre lendário em furtividade. Agora, restando somente três habilidades para tornarmos lendárias, né? Lembrando que eu tenho um aqui, um time meu próprio, que eu decidi para mim, que eu só iria considerar que eu terminei o jogo se eu fizer certas coisas. Basicamente, quase tudo já fizemos nessa minha lista e uma delas, que é um dos mais impeditivos, seria upar habilidade duas vezes até o nível 100. Depois que eu upar duas vezes até o nível 100, eu vou, tipo, ficar... Vou ter a liberdade, né? De resetar alguma habilidade várias vezes só para pegar pontos de perk e deixar o personagem totalmente forte. E já caminhando para isso, está faltando, basicamente, a furtividade já foi, né? Como eu falei, até coloquei alguns pontos nela, que são os pontos muito bons. Está faltando alquimia e arma de duas mãos e armadura pesada. Armadura pesada é meio fácil de treinar, porque basicamente é só eu apanhar e eu ter como me curar. Arma de duas mãos, basicamente, eu tenho que derrotar inimigos. Os dois dá para a gente fazer enquanto a gente faz as outras quests. O único que não dá para fazer enquanto a gente faz as quests é alquimia, que é a última falta dos difíceis, né? Então, nesse capítulo, vamos estar upando alquimia de novo. Na última vez foi um parto para upar, mas só que na última vez aprendi bastante coisa. Eu até dei uma reolhada no meu vídeo anterior. Tinha algumas poções que eu tinha meio lastrada na época, assim, putz, que era muito boa. As poções, uma é a Fortalecer Saúde e a outra é Danificar Vigor. Danificar Vigor é basicamente Dedo de Gigante, Trepadeira de Cinza e Trigo. A Fortalecer Saúde você começa com Uvas de Esbay e depois usa Trigo e Dedo de Gigante. Os dois principais itens é Dedo de Gigante e Uvas de Esbay. A gente vai precisar de uma quantidade boa. Tem algumas coisas que a gente já fez para melhor ainda, que a gente vai fazer dessa vez. Na última vez eu não fui atrás para fazer, mas dessa vez a gente já vai estar mais preparado. E primeiramente a gente vai ter que buscar um pouco mais desses itens, né? Essas coisas que eu falei que a gente faz para conseguir upar mais rápido, uma delas é... Estar com a Pedra do Amante, que é uma pedra que a gente já está há muito tempo, né? Já que a gente está sempre focado em upar. Cadê a pedra? Depois eu tenho até trocar, porque a Pedra do Amante agora ela está na... Tenho que lembrar disso, é uma coisa que eu lembrei agora só, hein? A Pedra do Amante, o poder da Pedra do Amante está na... Na Coroa Aterial. Eu passei para ela, para treinar a furtividade. Passei para ela e a Pedra do Ladrão é a que está no meu corpo. Ao todo elas dão 15% e depois 20% a mais para upar habilidades voltadas para Ladrão. Querendo ou não, a Alquimia é uma habilidade que está voltada para essa veia do Ladrão. Talvez por conta dos venenos e tudo mais, né? Mas também criar poções de visibilidade, coisas do tipo. Então a Pedra do Ladrão, ela influencia na evolução em Alquimia. Na última vez que a gente upou a Alquimia, a gente não usou ela. Agora a gente vai usar. Outra coisa é a Pedra do Amante, que dá mais 15%. Outra coisa é dormir. Uma coisa que eu não pude fazer na outra vez, porque... Se eu estou como vampiro ou como lobisomem e eu tento dormir, eu não ganho esse bônus de ter dormido. Você ganha normalmente quando você dorme. Se não me engano é 10% no aumento das habilidades. Dessa vez eu vou usar, porque agora eu não estou mais infectado com nenhuma dessas duas doenças, né? Que eu não jogo é considerado doenças. Então eu vou conseguir ter esse bust ainda. Ao todo quase 50% a mais em Alquimia. Eu estava pensando em talvez usar meu kit de Alquimia também. E ver se dá diferença. Se eu vou checar depois. Eu acho que não. Não lembro ao certo, mas eu acho que não. Mas a princípio, a primeira coisa que a gente precisa é de... De itens, né? Deixa eu só tirar as coisas que eu tenho aqui. Agora eu vou até guardar. Assim, não tem um jeito fácil de eu conseguir raiz de Jazz Bay. Eu lembro disso da última vez. Eu até comecei a me atentar a esse jardim por conta disso. Então, Uva de Jazz Bay aqui. Uma coisa que eu não dava atenção, gente. Isso aqui, ó. Esse jardimzinho é a melhor coisa para você multiplicar item. Eu quero ser, eu acho que bem rápido. Eu acho que a cada 3 dias, assim, 9 ou 2 dias. Eu poderei ir um pouco mais longe e usar as outras casas também que eu tenho, tá? E plantar nas outras casas. Com o celular dá para parar? Na época eu deixo esses outros itens aqui para plantar, porque são, eram, tem difíceis de encontrar. No fim das contas, o mais difícil mesmo é essa... Jazz Bay. Outra. Outro item. É a raiz. Outra raiz que eu tenho aqui. É também meio chatinho de encontrar. Na verdade, eu acho que ela não cresce nem aqui. Não, não dá nem para eu plantar ela. Então é isso mesmo, é a raiz de Jazz Bay. Mas o principal mesmo é o trigo e o dedo gigante. São itens... De certa forma, bem fáceis de encontrar. O dedo gigante acaba dependendo de... O dedo gigante. Bom, que depois eu não vou precisar ficar plantando, é só eu vim colher. Falando. Um dos itens, como eu falei, era trigo. Trigo você encontra normalmente nas fazendas. Tanto para colher como para roubar, né? Coletar. Eu não lembro se você consegue colher trigo. Se tem um lugar patata novo. Ou se as pessoas vendem. Ou se eu produzo, né? Ah, tem essa. Na verdade, eu acho que eu passo o trigo ali para pegar o... Pegar farinha. Aparentemente, eu não estou vendo nenhum lugar para colher. Aparentemente, é um item que eu também nunca fui atrás para comprar. Então, eu nunca soube efetivamente onde tem isso. A última vez eu tinha um monte porque, sei lá, eu encontrei no... Encontrei no ponto de quando eu jogo, né? O que eu estou fazendo aqui perto também? Talvez ela seja menos abandonada. É isso? Ah, é isso aqui. Tem um ponto de alquimia, se eu não me engano. Ele faz você conseguir... Toda vez que você colhe alguma coisa, você colhe dois em vez de um. Mas eu acho que eu não tenho um ponto sobrando. Acho que era alquimia que tinha isso. Consessos mais potentes. Olha, esse aqui, ó. A gente vai ter 70 pontos. Eu tenho a possibilidade de pegar aqui, ó. Eu vou tentar falar com alguém aqui. Ah, não. Tudo fechado. Não tem um ser humano aqui. Normalmente, as pessoas ficam andando, né? As pessoas dessas fazendas ficam andando por aí. Pra encontrar algum lugar, como se fosse um depósito, sabe? De... De trigo, alguma coisa do tipo. Lugar que eu encontre 70, 100. Pra comer, você já seria uma boa. Ah, cada um desses é uma fazenda de uma coisa, ou não? Ah, ele tem trigo também. Não é tão difícil, não. Acho que é bem melhor do que eu mesmo plantar. Vou colocar essa tia aqui. Precisa algo? Sim. Precisa algo? Não, não é tão difícil. Podemos sempre usar a ajuda. Honest, pagar por honestas. Ah, eu vendi meu trigo. Não é isso. Sorte que eu salvei. Ah, ia ficar perfeito. Ah, ia ficar perfeito. Ah, não é isso? 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 Ah, eu vendi meu trigo, não é isso? Ah, eu ia ficar perfeito. Estava pensando em pegar uma quantidade perto de 100, mais ou menos, para a gente começar. Falta que eu vou precisar do dedo de gigante. Aí, dedo de gigante é bem mais difícil de conseguir. Qual a nossa fazenda, pelo jeito, eu não tenho. Ah, tem. Caramba, está aqui na minha cara. Só preciso pegar minhas ferramentas e terminar um pouco de coisas. Não se preocupe, eu vejo Cicero. Tenho certeza de que é isso. Ah, já vou vir aqui matando um alvo gigantes. Ah, já vou vir aqui matando alguns gigantes. De certa forma eu acabo treinando armas de duas mãos também Eu acho que não tem dedo gigante nesses baús Dificilmente que os gigantes guardam dedos deles mesmo em baús Mas essa é muito interessante Bota um lugar que está marcada no mapa Para não aproveitar Aparecer umas buchas, alguma coisa do tipo Nossa Você vai ver como ainda tem lugar que eu não explorei nesse jogo A fortividade está alta mesmo porque ninguém me percebeu Tem umas estátuas diferenciadas aqui Tem umas estátuas diferenciadas aqui Lembrar a primeira vez que eu enfrentei um troll desse Com agora Diferença do caramba Eu fui aqui Vamos fazer assim Vamos em fazenda Vamos fazer assim Vamos fazer assim Vamos fazer assim Aquele gigante Aquela outra raiz O cara é assustado Precisa dar alguma quest A outra raiz A outra raiz Eu tinha visto que ela também fica perto De onde os gigantes ficam Mas nesse último gigante eu nem parei para olhar O posto do traidor O posto do traidor não é esse que eu quero ver Ah tá Tá Vou olhar essa parte aqui primeiro Fazendo aqui não tem nada Nesse vale aqui que tem Então o lugar que está marcado no mapa eu não fui Um lugar que está marcado no mapa eu não fui Opa, dois gigantes Opa, dois gigantes O bom que o dado de gigante vem toda vez Bom, olhando assim eu não vi aquela raiz não Olhando que ela fica no chão toda espalhada Eu já vi ela espalhada em alguns lugares Mas eu não acho que ela Tem dela em qualquer lugar assim não Porque o gigante está em qualquer lugar No mapa do jogo Olha a raiz aqui Só foi eu falar Tipo aquela ali estava exatamente do lado de onde tem gigante Mas eu não estou vendo mais nenhuma aqui perto Só foi eu falar de novo Opa Posso só ficar encontrando assim Nas poções Pelo que eu lembro A raiz de Jazz B e essa aí São muito equivalentes Uma substitui a outra Então eu não estou tão preocupado em pegar essa raiz Mas quanto mais melhor Mas quanto mais melhor Aquela raiz de tripadeira lá Ela só fica em rochas De certa forma Aparentemente é fácil de encontrar De ver ela Olha aí Toda vermelha Não necessariamente ela vai estar nas rochas A parte está no chão também Até uma Boa quantidade Fácil Fica até fácil Coloração dela É bem diferenciada Claro Eu ainda vou usar outros Tipos de De itens Para upar Não só essa raiz E os De volta Muito bom Eu adoro quando Temperaturas extremamente Fortes Um negócio Que eu estou pensando Aqui Que eu acho Que eu deixei A companheira Presa Em algum lugar Conjuração Conjuração Dei só ataca aqui que você vê a gente vai pra lá eu fiz várias quests que eu tive que ficar pegando itens itens assim não necessariamente esse item, mas itens assim é da hora acaba explodando pra caramba os blocados tô olhando o mapa de uma forma geral esse ainda não morreu vocês tão perdendo pra ele mais necessariamente é na área onde tem um gigante eu acho que tem bastante nessa região tem uma bruxa ali foi ali que eu tava? não tem uma boa quantidade eu tô achando que é só nessa área que tem esse item por acaso já encontrei um gigante estamos indo bem estamos indo até bem rápido acho que vai tomar um banho ali com o seu mamute uma mentira né o correto era pra ter um dedo pra cada dona manga um gigante né como assim só ia ter um dedo matar um gigante tem dois locais ali que eu não mapeei tem três locais ali onde eu não mapeei caramba tem algumas áreas que as vezes eu vou acabar tendo que ir com conta de quests ainda que eu vou fazer tem uma aranha ali atrás será que tinha um assassino atrás de mim também? invisível cara cara eu tinha visto outro aqui sempre tem assassino atrás de mim né o cara é um ladrão cara cara é um ladrão cara perdidaço tá ligado? parece que dá pra subir ali tem um poder ver parece que é um bártico era muito marcado esse lugar cara tem um lugar dos orcs ainda aqui provavelmente esse vídeo vai ser basicamente exploração barra coleta provavelmente não né já foi basicamente e pelo andar da carroagem o próximo também vai ser provavelmente não né e e já tem uma criatura aqui mas vamos encerrando pessoal espero que vocês tenham gostado lembrando que a gente tá tendo vídeo de Skyrim todo dia então não esquece de deixar aquele like ajuda bastante gente vocês estão apoiando pra caramba o canal o canal tá dando uma crescida em termos de views às vezes vocês não percebem mas tá dando uma crescida muito boa basicamente uma duplicada nos últimos meses espero que vocês estejam gostando vou continuar apoiando a série e é isso aí espero que tenham gostado até mais valeu e abraço tchau